Oi, oi turma, cheguei pra darmos continuidade agora a terceira parte da rosa, né? Rosa simples. Então, é o seguinte, eu vou ensombrear com este tom que é o 5254, é uma maravilha, tá? E assim, ó, só que antes de ensombrear eu já vou pregar as florzinhas pra não esquecer. Por quê? Porque eu vou fazer com o mesmo, vou pregar no miolinho com o mesmo tom que eu ensombreei, tá bom? Então, vamos lá. E assim, ó, sempre que houver dúvida vocês me perguntem nos comentários. E eu peço que quem quiser me acompanhar se inscrevam, né? Dê um seu like, como dizem assim pra mim, ah, Isabel, deixa pra colocar lá no sininho. Então, eu convido todos vocês a participarem plenamente do meu trabalho. Nessas condições também, fazendo comentário, se inscrevendo, já é uma participação mais plena, né? Olhem lá, então vamos lá. Chega de enrolar, né? Eu vou, olhem, deixa eu mostrar, vocês estão vendo? Este raminho eu fiz com ponto turco e as florzinhas aqui pequenininhas de ponto cheio e aqui matizada, tá? Agora, porque eu posso fazer direto que ele vai em cima. Ó, aqui, ó. Coloca-se como que, onde queira, tá bom? Então, agora eu vou pregar em pontinho costura ou pontinho turco, ó. Só nas pétalazinhas, olha aqui, ó, no intervalo, daí não tem perigo. Ó. Quem tiver dificuldade de segurar, assim, ó, daí tenta fazer ou pregar com um pontinho só de costura, a mão. O outro eu vou fazer com costurinho pra vocês observarem melhor, tá bom? Esse aqui foi pontinho turco. Ok, tá pronta. Lembrando que, essas florzinhas, lembram das hortências? É a mesma, eu tenho vídeo com hortências, são as mesmas, com também que se faz hortência com esta daqui. Ó. Olha aqui, ó. Agora, seguro e vou fazer com costura, ó. Viu, ó. Passa duas costurinhas, ou três, como queira. Tome muito cuidado, que em cima do gripe pode ter o perigo de quebrar a agulha. Ok, agora eu arremato. Eu costumo fazer assim, deixar o miolinho branco, porque se bordar por cima fica mais grosso. Mas, cada um faz de acordo com o que queira, tá? Eu optei aqui na lavabo fazer apenas duas florzinhas. Enquanto que na de rosto, vocês viram, tem três, pois tem uma mais aqui embaixo. Agora, então, vamos lá. Aqui tá pronta. Agora, vamos ensombrear. Vou começar, lembrando que eu tô fazendo por partes só, né? Ó. Aqui. Pra definir bem, eu passo uma costura. Olha aqui, ó. Aqui que vem a pétala, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. A pétala, ela vem rente aqui e vem aqui, ó. Agora, eu vou ensombrear. Essa pétala, ela desce um pouquinho aqui, ó. Pronto. Acontece... Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Acontece que, às vezes, quando eu toquei depois, eu vou fazer o ponto cheio aqui, ó. Daí, pega um pouquinho ali em cima, tá? Ela tá debaixo. E se precisa subir um pouquinho, essa gente também sobe. Ó. Agora, aqui, ó. Vou ensombrear a partir daqui. Então, dou uma costurinha. Ó. Dou uma costurinha aqui. E volto com ponto sombra. Venho aqui, ó. Sempre a costurinha, ela define, define aonde que tu vai bordar. Fica o trabalho, fica melhor, tá? Agora, eu venho aqui, ó. Olha aqui. Aqui a pétala, tá vendo? Ó. 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 Reventou a linha. Trancou. Então, vamos colocar a linha, né? Essa, é assim, ó. Ela é bem fácil, tá? Ó. Já coloquei, ó. Ó. Aqui vem a pétala. Ó. Depois de pronto, é, se define melhor. Daí, vocês acompanham o trabalho pronto e o que tá com risco. Eu vou colocar o colorido também, foto na aba comunidade, pra quem quer fazer um print, está lá também. Ó. Esta, essas pétalas, elas já estão ficando prontas agora. A única que vai com o preto e o dourado, esta, é bem interna aqui, ó. Vou fazer aqui. Mais daí, ó. Vocês só verão depois de pronta, tá bom? Ó. Reco a costura ali. Ok? Ó. Então, essa parte, encerro ela e vamos dar continuidade daqui a pouco na parte dobrada das folhas, certo? Um beijo, tchau, tchau e até. Se cuidem. Vamos lá. Um beijo, tchau, 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 t